A CNN divulga agora pesquisa em parceria com o Instituto Real Time Big Data sobre as eleições presidenciais do ano que vem. Atenção, é o primeiro levantamento após a decisão do ministro do Supremo, Edson Fachin, de anular as condenações do ex-presidente Lula, o que torna o ex-presidente apto a disputar as eleições do ano que vem. Jair Bolsonaro lidera a disputa com 10 pontos de vantagem sobre Lula, que aparece em segundo lugar. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa estimulada mostra um possível cenário com 8 candidatos concorrendo à presidência em 2022. Jair Bolsonaro sai à frente com 31% das intenções de voto. Lula fica em segundo lugar, com 21%. Em seguida, empatados, considerando a margem de erro, vem Sérgio Moro, com 10%, Ciro Gomes, com 9%, Luciano Huck, com 7%, e João Dória, com 4%. A Moedo e Marina Silva também estão tecnicamente empatados. A Moedo tem 2% das intenções de voto, e Marina Silva, 1%. Brancos e nulos somam 12%. 3% não sabem ou não responderam. Em um possível segundo turno entre Lula e Bolsonaro, a pesquisa estimulada registrou 43% das intenções de voto para o atual presidente. Já Lula teve 39%. Considerando a margem de erro, os candidatos aparecem empatados. Brancos ou nulos somam 15%. 3% não sabem ou não responderam. A pesquisa também perguntou aos entrevistados se eles concordam ou não com a decisão do ministro do Supremo, Edson Fachin, que anulou as condenações do ex-presidente Lula. 36% responderam que sim. Já 54% disseram que não. 10% não sabem ou não responderam. 1.200 pessoas foram entrevistadas por telefone para a pesquisa. O nível de confiança é de 95%. 20%.